A tecnologia atual vem trazendo grandes avanços no nosso dia a dia, seja pela facilidade que ela nos proporciona ou pelas vantagens que conquistamos com esses mecanismos. Experimentos e estudos científicos estão diariamente inseridos no nosso cotidiano, alguns que ainda estão em processo de descobertas, como o caso da criogenia. Esse experimento, de maneira geral, parte do processo de congelamento, tanto animal quanto humana, recém-falecidos. Na tentativa de preservação desses indivíduos por um certo prazo de tempo, sem danificar sua estrutura física, mantendo as características sem modificações. Tratando-se de uma tentativa arriscada e um tanto quanto duvidosa, se comprovada cientificamente como um sucesso, diversos são os novos patamares que os laboratórios podem atingir. Antes de iniciarmos o vídeo, eu quero pedir pra você não se esquecer de se inscrever nesse canal, poxa. Já deixa aquele like e vem comigo porque o assunto hoje tá de arrepiar os cabelos, viu? Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Estudos iniciados com peixes. Muito embora ainda não seja uma comprovação científica, com embasamento e estudo aprovados, O processo de congelamento e descongelamento de alguns indivíduos tem intrigado e chamado a atenção de cientistas de maneira geral. Alguns vídeos circulam pela internet usando peixes como experiência pra dar uma ênfase ali ao conceito do que a criogenia promete trazer como benefício no futuro. Em uma postagem de estudantes americanos, podemos acompanhar o que pode ser chamado de efeito de landing frost. Nesse caso, um peixe dourado que estava em contato com a água, seu habitat natural, foi retirado do local pra ser inserido num outro recipiente que continha nitrogênio. Dessa forma, os dois elementos entram em contato entre si, fazendo com que o peixe entre em processo de congelamento progressivo. Mas, quando é devolvido pra água, minutos depois, ele volta à vida. Vale ressaltar que, embora o experimento utilize de peixes pra mostrar como funciona o processo ali que, de certa forma, ressuscita o animal, de certa forma, isso é diferente do processo da criogenia, tá? E isso tem diretamente ligação com o tempo em que os dois estudos transcorrem. Enquanto o experimento com peixe seja uma ideia ali que dura apenas alguns minutos, a criogenia tem por finalidade a preservação tanto humana quanto animal da parte física e mental. E a ideia é manter indivíduos por muitos outros anos até que esse seja reintegrado à vida e sociedade. Criônica vs. Criogenia A criônica e a criogenia se assemelham. Porém, ambas projetam coisas diferentes quando comparadas. Citando algumas diferenças entre ambas, partimos do princípio que a criogenia tem como objetivo principal submeter determinados materiais a temperaturas extremamente baixas, tornando-os supercondutores que futuramente se tornam condutores de correntes elétricas, sendo usados principalmente no ramo industrial. Além disso, a preservação de algumas células e embriões a essas temperaturas mais baixas podem auxiliar no tratamento de doenças. Há exemplos de alguns ali, linfomas. Por sua vez, embora se pareçam ali, a criônica tem como função principal a preservação e congelamento de indivíduos após a sua morte. Isso é, de certa forma, corpos humanos ou até mesmo animais são submetidos a essas temperaturas totalmente gélidas, dentro de verdadeiras cápsulas, que de alguma forma não traga danos evidentes à sua estrutura corporal. E anos depois, no futuro, esse corpo possa ser reativado, vamos dizer assim, para voltar à vida, mantendo suas principais características ainda intactas. É importante salientar que ambas fazem parte de estudos científicos e, embora elas tenham compatibilidade, em vista aos seus métodos de preservação criônica e criogenia, são dois campos de análise diferentes. Eles não seguem as mesmas técnicas utilizadas. Como funciona a criônica? Antes de mais nada, para que qualquer ser humano faça parte de um possível experimento para o futuro através da criônica, ele precisa ser voluntário nesse processo científico, tá? Nesse caso, a pessoa voluntária deve procurar uma instituição que realize esse procedimento. Existem algumas normas como a obrigação de um seguro de vida convertido para a instituição, caso a pessoa não sobreviva, e também uma taxa anual paga em dólares para a efetivação do experimento. Dados os primeiros passos para esse processo, a prática funciona basicamente após a morte da pessoa voluntária, quando o coração desse indivíduo para de bater. Existe uma equipe médica que deve manter alguns sintomas vitais ainda funcionando através de oxigênio. Depois disso, o corpo é congelado a baixas temperaturas e um anticoagulante é aplicado no organismo para que ele não seque totalmente ou fique rígido demais. Após os chamados primeiros socorros, é que a mágica da criônica acontece. Para que o corpo de um ser humano faça parte do processo, primeiro todo o líquido do organismo é retirado. Assim, ele é totalmente substituído pelo crioprotetor, um composto químico derivado do glicerol. Feito isso, quando o corpo não mais tende a formar cristais de gelo, ele passa para a próxima fase, dada como o nome de vitrificação, ao ter contato com as baixas temperaturas dentro das cabines. No processo final, o corpo é levado para uma cama de gelo, que vai perdendo graus Celsius até chegar em 130 graus negativos. Atingindo esse patamar, o cadáver é inserido de cabeça para baixo dentro de uma espécie de container, que fica submerso num tanque totalmente repleto de nitrogênio, periodicamente reabastecido, e em temperaturas quase próximas ali, de 200 graus abaixo de zero. É assim que uma pessoa permanece congelada por longos e longos anos, para que possa ser revitalizado depois, num futuro, ainda sem data prevista, viu? Visto que os estudos estão sendo feitos, e ainda não tentaram ressuscitar algum dos cadáveres que já estão em fase de testes. É, meus queridos, uma coisa eu posso falar para você. Com o avanço da tecnologia, todos esses procedimentos, por mais cadavéricos que possam parecer, fazem parte da nossa evolução. O ser humano tende, incansavelmente, permanecer por mais tempos, prorrogando aqui os seus dias na Terra, não é mesmo? O fato é que se a gente vai conseguir isso, através desses métodos, ou não, talvez seja assunto para um próximo vídeo, num futuro, não é mesmo? E você, teria vontade de passar por esse procedimento quando batesse as botas? Deixe aqui nos comentários, para eu saber a sua opinião sobre isso, tá? Vale acidentar uma coisa importante, antes de eu encerrar, que nem todos os cientistas curtem muito essa ideia, tá? Muita gente acha que, bom, é um desperdício de tempo e estudo ali, né? Investimentos sendo feitos em uma área que não seria assim tão vantajosa para a humanidade, mas a gente não sabe qual é o futuro que isso vai trazer. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!